Salve, salve galerinha do canal Matheus Palinha, tô na área mais uma vez Galera, hoje a gente vai trazer mais um drible de futsal, um drible monstro aí, cara, que é uma pisada muito massa, cara Então fica até o final aí pra você pegar todas as dicas aí e arrebentar aí no seu futsal, beleza? Fechou? Antes, me segue no meu Instagram, tá aqui na descrição, tá certo? Se inscreve no canal, deixa aquele like pesadão e compartilha com os amigos aí pra gente poder crescer mais o nosso canal aí, beleza? Fechou? Então bora lá pro vídeo, hein? É nóis! Galera, é o seguinte, vamos lá! Pra gente poder realizar essa pisada, cara, a gente realiza dois passos pra poder fazer ela O primeiro passo seria o quê? A gente dá uma penteada na bola, né? Você dá uma penteada, penteada é o quê? Você fazer isso com a bola, só que você não tira o pé da bola, você dá a penteada e mantém o pé na bola É muito superficial o que você tira da bola Quando você dá a penteada, automaticamente, ó, essa perna eu tenho que saltar com ela também Pra dar aquele balanço no corpo e enganar o adversário, então eu faço e salta e para, ó, aqui Então, ó, primeiro passo Penteou, penteou, pulou e para, pra você dar aquele balanço no adversário como se você fosse sair aqui E aí, depois você rola a bola pro lado e vai embora Então o primeiro passo seria aqui, segundo, você rola pra poder sair Vamos fazer rápido pra vocês entenderem Então, ó, um e aí saiu e dá sequência e vai embora Certo? Pessoal, se vocês poderem ter o exemplo claro aqui O marcador tá aqui Então eu vou dar essa penteada pra cima dele aqui Saltando Pra fazer com que ele venha pra esse lado Pra mim passar aqui Certo? Então, um exemplo, seria como se eu desse aqui e saio por aqui A intenção do salto é justamente enganar o adversário Quando você dá essa penteada aqui, ó Você dá essa penteada, você faz isso A tendência do adversário é acabar de fazer o que o Vinícius acabou de fazer Vim pra poder acompanhar a jogada Entendeu? Por quê? Porque ele acha que às vezes eu vou dar essa penteada longa aqui, ó Pra poder continuar Só que a penteada, ela não vai ser longa A penteada vai ser curtinha Pra você poder passar e ir embora Entendeu? Então é isso aí Nós vamos tá fazendo uns lances aqui Pra vocês poderem ver direitinho como é que funciona a pisadinha Passar e meter gol É nóis! Tchau! 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 É isso aí galera, fechamos mais um vídeo aqui do canal Matheus Palinha Valeu Viniciusão, obrigadão Galera, treina bastante aí Essa pisada é muito massa de fazer Tá bom? Tenho certeza que vocês vão arrebentar aí Lembrando, vou deixar o link do Instagram aqui do Vinícius Pra vocês poderem conhecer ele também aí Segue ele lá, beleza? Então fechou, fui com Deus e é nóis! Voila! Tchau!